Eu tenho 14 anos fora do tempo, eu estou voltando para ajudar a empresa, para ajudar o clube, mas eles estão sempre aptos e liberados para, na hora que quiser, trazer um profissional para cima. Não tem problema de jeito nenhum. Já se fez a análise desse time como um time ruim. Um time ruim que consegue fazer uma partida dessa e ganhar de jeito que ganhou. O que foi que houve? Era precipitação no julgamento ao time do Corinthians? Eu acho que era pressão, era muita pressão. O profissional que estava, que eu não quero falar dele, porque todo profissional tem a sua maneira de trabalhar, mas o jogador, ele não reage a uma pressão. Toda formação inicial, ela tem dificuldades, você sabe disso. O futebol não é uma coisa tão fácil, é fácil de se falar, mas difícil de se fazer. Então essa pressão inicial não foi bem assimilada por ele. Ele começou a pressionar o jogador mais do que o normal. E aí veio, de vez de vir o desenvolvimento, veio o retrocesso. E aí o jogador ficou sem aquela postura de ter o seu trabalho mais desenvolvido, do seu trabalho com mais tranquilidade para você ter o acerto. Eu cheguei e graças a Deus a gente já tem uma experiência grande. Não tenho conhecimento grande, mas tenho experiência que ajuda.